Bora aprender a servir seu espumante? A primeira coisa que a gente precisa tentar é pra temperatura. Geralmente entre 6 e 8 graus é que a gente vai ter a melhor experiência sensorial. Na hora de abrir, cuidado com a pressão. A gente vai inclinar a garrafa um pouquinho, segurar bem a rolha com uma das mãos e girar a garrafa com a outra. Sim, a gente gira a garrafa e não a rolha. Pra servir é só fazer devagarzinho assim, pra esse ponto ficar bem bonito. E lembra de deixar mais ou menos um terço da taça livre, que é pra gente sentir os aromas de espumante. Aqui eu tô com o Chandon Reserve Brut, que é um estilo mais jovem, vibrante, fácil de beber. Então a gente pode usar a taça Flute ou Flauta, que tem o bojo mais alongado pra destacar as borbulhas. Mas podemos usar também a Tulipa ou a taça de vinho branco, se quisermos destacar esses aromas de fruta cítrica, flores e esse toque de pão fresco. Viu como é fácil? Quero ver todo mundo abrindo e servindo o seu Chandon sem medo.